Vambora agora, com a turminha, feita pra você Vem a criança, a vovózinha, vamos aprender Turminha do Pai Eterno na sua TV Turminha do Pai Eterno em Férias Férias, férias, upi, upi, upi Quanta empolgação Tô louca pra brincar, ir ao clube, na fazenda A mamãe vai me levar na sorveteria, no parquinho Na missa Ih, não dá, não vou pra missa nas férias Como não? É que eu vou viajar pra praia As praias ficam perto de cidades Toda cidade tem igreja e missa Só que vamos estar de férias E o que que tem? Você não pode tirar férias do Pai Eterno Padre, o senhor não está entendendo Não, é você que não entendeu Já pensou se fosse ao contrário? Se o Pai Eterno tirasse férias de vocês? Imagina, Rosinha Pai Eterno, me ajuda Eu estou com um problema muito difícil O Pai Eterno não pode atender porque está de férias Deixe sua oração após o sinal Ei, quem disse que o Pai Eterno tem secretária eletrônica de vinim? Eu só imaginei, uai Se o Pai Eterno tirar férias de mim, eu choro Calma, crianças Isso nunca vai acontecer Nosso Pai nos ama tanto Que perdoa nossas faltas Falta? Que falta? Nós vamos à missa todo dia Tirar férias do Pai Eterno? Jamais! Está decidido!